Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a corretora Renata Moraes. Hoje nós estamos aqui no empreendimento Novo Lar Vargem Grande da Construtora Novo Lar. Como vocês podem ver, é uma obra que já está bem avançada, falta apenas um ano para esse empreendimento ficar pronto e já estamos nas últimas unidades. Aqui o lazer é completo, entregue todo equipado, os apartamentos são de dois quartos, tem vaga de garagem, o empreendimento tem muita tecnologia, energia solar, reaproveitamento da água da chuva, tudo para o seu condomínio ser um valor super econômico. Nós estamos na Estrada dos Bandeirantes, há poucos minutos da Avenida das Américas e para você ter uma ideia, são sete minutos do Recreio Shopping. Então é isso pessoal, vem conhecer esse empreendimento e você que quer saber um pouquinho mais, entra agora em contato com a gente. Então, bora voar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.